Prefeitos da região metropolitana aqui de Goiânia estão reunidos agora para definir se o decreto que prevê o fechamento do comércio de serviços não essenciais vai ser prorrogado ou não. Eu volto a falar agora com a repórter Denise Parreira, que tem todos os detalhes para a gente. É isso mesmo, Denise? Isso, Danuz. Essa reunião está acontecendo nesse momento por videoconferência com a participação dos prefeitos de Goiânia, Aparecida de Goiânia e pelo menos mais 15 gestores de cidades aqui da região metropolitana. A pauta é a discussão em torno da prorrogação ou não do decreto que determinou o fechamento, a suspensão das atividades não essenciais. O decreto começou a valer na segunda, dia primeiro, tem validade até amanhã, domingo. A decisão de restringir o comércio aconteceu porque a taxa de ocupação dos leitos para a Covid aqui no Estado chegou perto do limite, perto dos 100%. Inclusive, nesta semana, durante a semana, teve recorte de ocupação de 97%. Essa reunião começou por volta das 9h30 da manhã, ainda está acontecendo nesse momento. Tinha ficado estabelecido que as medidas seriam revistas caso a taxa de ocupação de UTI ficasse abaixo de 70%. Mas, durante essa semana, entidades dos setores do comércio varejista e industrial pressionaram pela reabertura. Fecomércio e FIEG chegaram a propor sugestões como toque de recolher durante a noite, entre 10 e 5 da manhã. E também propuseram a suspensão do transporte coletivo. Isso para diminuir as aglomerações que a gente viu aí durante a semana, principalmente nos terminais, dentro dos ônibus. Essas foram algumas das sugestões que essas entidades do comércio, FIEG e FEComércio, propuseram. A gente segue acompanhando essa reunião. A informação que a gente teve é que o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino, também está participando dessa reunião com os prefeitos. E que, provavelmente, quando a reunião acabar, eles vão conceder uma entrevista coletiva para falar, então, sobre o que ficou resolvido, como é que vai ficar aí a semana que vem, essas atividades não essenciais, se o comércio vai poder reabrir ou vai continuar fechado. Danusa. Obrigada, Denise.